Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e nós vamos começar mostrando o look da gravação hoje eu estou vestindo morena rosa essa calça de alfaiataria aqui, impecável com essa t-shirt de seda e, gente, olhem a minha sandália, se não é linda essa aqui é uma bolsa maritana a bolsa maritana que já esteve comigo muitas vezes aqui no programa e a bolsa maritana veio com uma novidade agora ela tem loja própria e essa loja própria fica ali na Galeria Esplanada Center que fica na Cristóvão Colombo esquina com a Quintino Bocaiuva a bolsa maritana tem modelos incríveis preços imbatíveis e lá a gente encontra desde aquela rasteirinha até um salto alto poderoso então, olhem o que é essa sandália se não é maravilhosa com salto super feminino gostaram? então, ó, liga agora porque a bolsa maritana, além da loja física pode ir até você não saiam daí porque o programa está recém começando e aí eu vou deixar aqui